Fala aí pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai mais uma da... Vamos fazer duas partes de duas séries Uma é parte de duas séries Uma é da Villas, com meu amigo E o Surf City e o Restaurante Com meu amigo também Então vamos lá no Surf City primeiro Vamos lá, entrei no Surf City Nossa, meus baús tão bugados, ó Aqui é baú Aqui também é baú E aqui também é baú Tá cheio de Creeper aqui em volta do restaurante Então pessoal, é... Ah, se já entrou Daí, meus baús tão bugados Deixa eu aumentar esse som aqui Peraí, será que com picaretada aí? Ele some daqui? É a minha espalha aí no Jaladão? Não sei Aquela não se dilou? De novo, também Ele já não tinha nenhuma Deixa eu ver se ele dropou Ah, dropou merda Sabe o que ele dropou? Merda É, dropou nada Aí, agora eu vou fazer bomba O Guimarães O Guimarães Então, sabe Tiago É, ele chama o Tiago Mas eu acho que eu chamei de Guimarães Não sei porquê Deixa eu pegar as pólvora que eu tenho aqui E fazer uma dinâmica Dinâmica Mas, espera aí Eu vou soltar Você inscrito? Tem dois, eu acho Nossa, explodiu Peguei tamarei Sem querer E o tio, está no baú? Ah, não dá pra não fazer isso Ué Por que tem um... Ah, aqui É dinamite Que aí eu quero fazer Então, vamos lá Vamos fazer uma TNT Ah, como vocês sabem, pessoal O Tiago, você serve rapidinho, tá? Tá bom Como vocês sabem Minecraft agora Não é o Pocket Edition É o 0.7.3 É o 0.3 É, pera aí, pessoal A gente vai trabalhar só pra dar um negócio aqui Voltamos, pessoal Já fizemos o que tinha que fazer aqui É, como vocês sabem Não é a versão Minecraft Pocket Edition 0.7.3 É a versão 0.10.5 Então, vamos voltar lá Ah, Tiago, nem precisa rolar que é alvo Não vai Vamos voltar lá Vai lá, Tiago Vai fazendo as coisas que tem que fazer Eu saí, desconectei do céu Ih, caramba, está de noite Eu desconectei do cérebro Ah, não Acho que eu entrei no errado Eu não entrei no seu site Estava de dia Eu vou entrar daqui a pouco Deixa só o cérebro ligar Ligou Eu entrei, eu já entrei Nossa, a internet está rápida A minha? Mas entra no meu notebook pra vocês verem Vai ser uma lenteza Uma lentidão, na verdade Eu vou armar a dinamite Mas não Vou colocar lá no nether A aranha se matando Oi Oi Me faz um favor Oi Me faz madeira e pega Calma que eu vou explodir o nether Explodir uma parte do nether Não, deixa que eu explodir Eu Vai lá arrumar Está lá no nether Espera aí Para pegar dinamite você precisa do que? Cúper Não, não Para pegar Pegar de lá Só que a mão dá para você pegar? Acho que dá Vai lá Nossa, eu só sento o bote do nether Green Aí peguei Do que? De tudo Ah não Agora só para você saber? Ah, eu vou explodir aqui Já Ah não Falta os exílios Primeiro Não Eu vou explodir sabe não antes? No meio Expulsar um bicho daqui Mas pera aí Eu vou pegar a ficareta Para me catar aqui, sabe? Pera aí que eu estou aqui Um, dois, três, já Não, não Eu vou catar os nether Eu vou catar os obsidians Eu tenho picareta aqui no meu nome Ih, tinha uma flecha Um corpo Eu vou te ajudar Eu sei Um enderman junto Enderman Cadê ele? Eu estou Entrando por aqui Ah, ele está terminando Ah, está aqui Estou matando ele, tia O que é índice? Que apareceu A hora que o clipper foi queimado Estava lá para índice Nele Tia Oi Eu quero papar Papar? Eu também Vamos entrar? Não Até aí Até ainda Você pegou alguma coisa? Não Ele não dropou? Você acabou o fogo? Não Você acha que eu vou fazer? Não, pode deixar crescer Eu vou catar os obsidians Outra melancia que eu achei Me ajuda aqui Porque eu estou com medo de clipper Ai, calma aí, Thiago Eu vou guardar aqui Comer um papá Quanto que você precisa? Tudo Ah, é, tá Vou levar quase todos os melancia Levar essas 5 que está comigo Pegar mais Levar 16 melancia É, mano, que eu te dropo também as obsidians que eu achei Só que não é Eu pulo, 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 pulo Na perna que eu dei Drop Tá Você pegou o obsidio? Pegou Peraí para você levar meu alancia Thiago, tem goldstone Vai lá, menina Tem goldstone Vamos lá Não É, não é É, não sei do lado Melancia dourada Será que aqui tem? Ah, não sei Vamos ver Melancia dourada às vezes é envenenada, você sabe Hã? Tem gente que fala que melancia dourada é envenenada Não, não Eu tenho certeza que tem goldstone Quer dizer, a batata dourada é envenenada Ah, não vai nem casa A batata... E traz as maçãs também E traz também o ostre Porque você vai fazer tudo dourado? Vou Então eu vou fazer básica Então eu vou fazer goldstone Não, você tem Você tem? A gente tem Ah tá, você não tá falando o bloco É É É o bloco? Não, é só o outro Ah tá É, é melhor a gente mimi Eu vou cair também Porque aqui nós estamos monedas Me dá muito medo Não quero me inventar naquela casinha Sabe? As casinhas de dar Aham 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 Aparece o bobo Por favor, não bobo Não, mimi, mimi Eu já tô mimindo Ai, minha casa não segura Ai, como é bom Não dormir na própria casa Nunca dormi Eu tô dormindo Ah é, o meu eu tô dormindo Ai Acordei Eu vou tentar Tem um creeper bem forte Nossa casa tá cheia de bobo Eu vou tentar fazer Tem um creeper que vai ser Então cuidado Não tem como Não tem como Tiago, não tem como Fazer o negócio dourado Esse creeper explodiu aqui? Explodiu Mas explodiu aqui Não parece que não se faz É porque nós estamos marinhos O viado O outro explodiu Eu vou levar só Pra garantir pra você, tá? O que? Que dá certo Só pra você ver Se dá certo, tá? Vê se a minha rancinha É bugada Voltou Minha rancinha é bugada? Tá Tá aqui ainda Ai, é bom Que a gente tem Com vida infinita Será que é por causa disso? Minha rancinha infinita O que eu guardei aqui também? Tia Oi Você tem Onde fazer aquela tal Maçã dourada? Tem gostone Você? Eu tenho Vou entrar aí Gostone Aqui eu vou levar maçã Não, você tá? Tô aqui no restaurante Ah, tá Pessoal, a gente vai construir O restaurante Agora a gente tava fazendo Negócio Agora a gente vai construir O restaurante E vamos lá Tia, me traga um tribo também Me traga um tribo Tenta fazer A maçã dourada Que você falou Mas depois Vamos tentar fazer E já começar o restaurante É Eu tenho maçã pintada Vê se tem jeito Não tem Olha aí Que música que não tem Me traga um tribo Corre, corre, corre Eu não sei não A gente tem A gente fala que tem Não tem É só melancia que tem Mas é a plantação Então é só melancia Eu não achei trigo ainda Ô, vamos dar a chave Sabe onde, cara, é trigo? Ah Você vai pegar Sabe o trequinho de De arrumar a terra Aham A enxada Aí você vai passar assim Vai sair uma semente Então é trigo Ah, tem negócio aqui, é? É De arena terra E o que? Só Tia, olha aqui É só arena terra? É É você e semente Tia Então, pera aí Entra aí pra mim Rocha E também Pega aí A rocha do nero Por favor Eu quero ter um restaurante Então, pega aí Enquanto eu tento fazer Aqueles negócios Pra vender no restaurante Eu guardei Pro carinho Aqui no meu negócio Um creeper Não aconteceu nada Não saiu nenhuma semente Você tem que fazer bastante, né? Tenta achar Não é só Ai, eu não vou ficar fazendo Nem isso não Tia É um prato Muito fácil Tia, eu vou lá No canto Pode ter de diamond Eu tenho aqui O que? Pra danar? Não Você vai fazer pra mim Um negócio lá? Vou fazer bastante aqui Em frente ao restaurante Ele me deu Tia, agora Eu só me pego Minha rocha Deu na de madeira Ah, tá saindo trigo Falei Então, deixa eu fazer bastante aqui Deixa eu pegar bastante aqui Pega aí Pega aí Que depois eu vou te ajudando Eu só vou te ajudar Que você pega a madeira A madeira eu pego Aí Agora eu vou lá fazer Eu vou lá plantar o trigo E daí Sério? Eu tô Eu vou Já vou Já vou Sério? Então Nossa, a melancia bugada Voltou É infinita Então vamos lá Tia, vamos conseguir A segunda parte do restaurante logo? Eu tô tentando fazer isso, né? Eu tô pedindo pra você Pegar uma Acabou o tempo Ai, pai, calma aí Não Tempo é tempo É em cima Ah, pai, nem fez o que era pra fazer Então calma aí Tchau, não interessa É o tempo Acabou, acabou Tá bom Tá Falou, pessoal Falou E no próximo vídeo A gente Traz uma parte do restaurante Tá? Tchau 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 Tchau